Ei tiozinho, na batidinha, batidinha, na batidinha, batidinha Ela faz minha cabeça, me leva a loucura Menina perigosa, adora aventura Ama a madrugada, só vive acompanhada E quando ela passa, ela joga na minha cara Pode ser a noite, em plena luz do dia De top e mini saia, é muita rebeldia Assim eu não aguento, e vou pro arrebento Aí cê tá ligado, é só daquele jeito Na batidinha, batidinha, batidinha 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 É muito pro tiozinho, é tipo ilusão A mina é sarada, é um baita mulherão Mas eu vou cair dentro, eu gosto é de perigo Mas afinal de contas, batidinha é comigo Todo mundo quer, todo mundo faz Na posição da ram, de frente e por trás Assim eu não aguento, e vou pro arrebento Aí cê tá ligado, é só daquele jeito Na batidinha, batidinha, batidinha Ela faz minha cabeça, me leva a loucura Menina perigosa, adora aventura Ama a madrugada, só vive acompanhada E quando ela passa, ela joga na minha cara Pode ser a noite, em plena luz do dia De top e mini saia, é muita rebeldia Assim eu não aguento, e vou pro arrebento Aí cê tá ligado, é só daquele jeito Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha